Realmente é um caso muito estranho. Doutor Guimarães, se o senhor quiser, o senhor pode fazer as suas perguntas ao paciente. Ah, sem dúvida, claro. O senhor desde quando se sente meio boneca? Bem, era uma boneca inteira, mas aí eu fui me tratar no doutor Anísio, que me levou no doutor Conrado, que me levou no doutor Beltrano, que me levou no doutor Cicrano. Eu fui desembunecando. Mas eu ainda tô meio boneca, tô ou não tô? Realmente é um caso bastante sério. E os professores que cuidam dele? Ah, isso é um caso de transferência incrível. Eu vou chamá-lo. Não, 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 deixa que tem que ser no tom certo. Dandá, dandá pra ganhar tem tem. Dandá, dandá pra ganhar tem tem. Dandá, dandá pra ganhar tem tem. O que que é isso? Isso é o doutor Anísio e isso é o doutor Conrado. Isso é um absurdo. Tô bonitinho. Diz que tá, diz que tá, diz que tá. Tá. Então dá uma pegadinha aqui. Deba na barriguinha dele. Deba, 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 deba. Help! Help! A boneca fala inglês. E a outra traduz. Tire-me daqui. Leve-me depressa pro pronto-socorro. Doutor, realmente eles tão muito ruins. Não estão ruins, eles tão péssimos. Desde quando começou isso? Eles ficaram assim desde que eu levei eles pra conhecer o meu pai. O senhor vai conhecer o pai dele. Dão-dão! Dão-dão pra criar tão-tão! Dão-dão! Dão-dão pra ganhar tom-tão! Dão-dão! Dão-dão pra ganhar tom-tão! Isso é uma loucura muito brava. E o pior, doutor, o senhor ainda não sabe. O quê? É que eu perdi meu papatinho novo com o pedido. E tudo! É, isso pega, doutor Guimarães! Quer dizer isso logo pra mim? Tolinha!